Música Nerds, venho trazer pra vocês um anúncio muito importante galera O Nerd Retro, ele tá com parceria nova com a Milton Games Retro E preste atenção você que é colecionador ou você que gosta de comprar jogos um aqui e outro ali O Hamilton Games Retro tem consoles de Playstation 1, Nintendo 64, Atari, Super Nintendo, Mega Drive Jogos e acessórios para esses e outros consoles Tudo revisado com garantia de 3 meses e originais Então se você tá procurando preço bom e variedade para sua coleção Pare de procurar por aí nos grupos e vai lá no perfil da loja e confira Vale a pena galera O endereço da página está aqui no vídeo e também na descrição E pra você que é de Fortaleza, o Hamilton Games fica na Bezerra de Menezes 1651 São Gerardo O telefone está aqui no vídeo e é só falar com o Antonieta que você será prontamente atendido E se você tá com alguma dúvida, clica aqui nesse vídeo aqui Que o Nerd Retro fez a cobertura do lançamento da loja E lá você pode conferir já alguns consoles e algumas novidades Que você pode encontrar para a sua coleção Outra vantagem é que o Hamilton Games Retro vende a cartão Então ele parcela Passa lá na página do perfil Vai ser ótimo pra você Agora vamos pro vídeo Grandes Brothers, Grandes Sisters Aqui quem tá falando é Ivo Medeiros do canal Nerd Retro E galera, estamos voltando aqui com o Arcade Player O primeiro Arcade Player de 2016 Já tava com um tempo que a gente não fazia, desde o ano passado E agora a gente vai voltar, né, a fazer, a trazer pra vocês Esse mundo mágico que é o mundo dos arcades, né A gente jamais pode esquecê-los E aí galera, eu tô trazendo o Giga Wings, cara Um jogo de nave que acho que só tem um jogo de nave A gente vai escolher aqui, ó Tem o Sinozuki Com essa nave aqui Deixa eu ver Tem o Hub, o Air Hub A Isha E o Stock Vamos com o Sinozuki aqui mesmo, né Beleza Giga Wings, cara É um jogo Que foi lançado também pro Super Nintendo O do Super Nintendo eu até cheguei a finalizar também E o jogo é simples, ó Meter bala aqui E pegar essas moedas aqui É um jogo, cara Típico de nave de arcade mesmo Dos anos 90 principalmente É muita bala Muita cor Muita efeito Os processadores eram muito bons, né Pra fazer isso Bem melhores do que os do início dos anos 80 Os jogos de nave mais simples Pronto, aí, ó Vamos detonar ele aqui Bem no centro, ó Pra destruir logo o meio Muito bom Opa Já foi, hein Acho que já foi as asas Já agora é só o centro E é um medalhão, cara Tem um medalhão ali no meio dele Vamos aqui Desviando aqui Ai, 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 ai Pronto, passou, galera Uau, passamos Primeira fase já era completa Vamos lá Começando aqui já Vamos desviar aqui Opa Um pezinho Opa Moedas, moedas, moedas Tá, fica no lugar Eita Tanque Vou destruir isso aí Tudo de novo Mais tanques Mais tanques Ai Sai fora, véi Sai fora Isso, isso, isso Cara, chefão, véi Chefão Esse aí é chefão, hein Eita Isso aí tá com cara de chefão Com cara de ser um trem, véi Já tá com cara do chefão Ser um trem Olha aí Eu não tô dizendo Mas agora tá muito cedo Passou Mal, eu comecei Me desviar aqui Vamos lá Detonar Cara, isso aí é um subchefe Será? Poder, poder, poder Poder aproveitar Enquanto eu tô com a bomba Vamos destruir isso aí Eita Eita Que é moeda Vou sair rico daqui, hein Vou sair rico daqui Por tanta moeda Puts, cara Vamos dar um continue aqui Vamos lá Medalhão, véi O medalhão tá aqui Destruir Vamos destruir Agora tá limpeza Agora tá mais tranquilo Eita Pra que que eu fui falar, cara Pra que que eu fui falar Rapaz, mas esse bicho não destrói não Ah, sim, cara Agora que eu destruí uma parte dele Agora é a parte do medalhão Deixa eu pegar aqui os powers Power ups Ah, destruí Mas esse daí Não parece ser o medalhão certo Vixe, ele ainda entrou ali, cara Na base Ele ainda vai vir Mais potente ainda No final da fase Ah, é aqui no meio, ó Aqui no meio Dá pra atingir todos eles Puta merda Agora é o chefe, galera Tá aí o medalhão velho de novo Eita, entrou na Numa nave De um aviãozão Doideira aí Puta, já destruiu todos Meu poder já destruiu Todos os As turbina dele lá atrás Eita, vou Eita, pô Destruí Eita, agora é ele Agora é É o tampão ali Do medalhão Pronto Peguei, ó, o medalhão já Que medalhão Fileiragem, hein, cara Não, continue aqui Power Isso Bomba Meu Deus Olha o tiro do cara Bomba de novo Bomba de novo Eita Estourou aí É uma mistura de Millennium Falcon Com Ixi, caramba Olha aí Vai Já tá piscando Já tá piscando Ixi, ele soltou um Bicho circular aí Já tá vermelho Poder, cara Partiu no meio E aí, cadê o medalhão, velho? Eles atiram Eita Será que o chefe Vai ser Vai ser uma ilha Gigantesca, mano Olha os powers Parece aquelas ilhas Do avatar, hein Será que Inspirou o avatar? Gigawins Inspirou o avatar, será? Bala Olha o cara Um desafio, ó Vixi Eita Eita Nós Caramba Bomba neles Bomba neles Isso Isso Sai, 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 sai Para, para, para Ai Ai Ah Não tinha como, velho Poder, poder É Destruiu Foi simbó Foi embora Foi embora Foi embora O que eu ganhei Bomba, bomba Vai destruir? Eita Que moeda, mano Tava vomitando A base Vomitando moeda Power Vamos lá Chefão agora, mano Chefão da quarta fase O que que vai ser? Vixi É uma base Eu não tô dizendo Que era a ilha Ai não Um robô, cara Robôzão 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 Ai Putz Vamos lá Uma base Nossa Nossa Eita Tentei destruir ele lá Mas não consegui Parece alguns veículos Dos clones De Star Wars Olha aí Olha aí Ai Ai Só com Com a bomba Mesmo Não tinha outra coisa Pra fazer não Ih, cara Tá meio egípcio As pirâmides As pirâmides Tipo pirâmides Bala nesse bicho Bala Aqui Bomba de novo Nossa, cara Ah, isso aí é o chefão Vamos lá pro chefão Véi Detonar esse chefão Toma aí Toma aí Toma aí Opa Essas Essas balinhas amarelas São boas Vamos lá Vamos lá Destrói Morre É tipo um coração A nave Tipo um coração Ixi Deixa eu desviar aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Devagarinho Devagarinho Isso Bomba É Nossa, cara É só um desafio Não acredito, mano Pensei que fosse O chefe Da fase Os desafios Estão ficando Piores Agora Aqui é a pirâmide Chefe, mano Olha aí Ah, isso aí é o chefão Nossa, olha o tamanho dele Ixi Tá aí Entrou lá a moeda Ai, 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 ai Bomba, bomba, bomba Vamos destruir as asas dele Logo aqui, né Bomba, bomba, bomba Ai, ai Não tinha como, cara Não tinha como Isso fechou, cara Bomba Pra não pegar os power Uma asa já foi A segunda asa já foi Ai Desviei No centro agora Eita Na medalha agora Desvia a bomba nele Bomba nele Só tem Não tem mais nenhuma Nossa, cara Pegar um power Dois Medalhão Medalhão Ai, 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 ai Eita Escapei pela primeira vez, mano Desse jeito Acho que pela segunda, né Ai, finalmente Bomba aqui Matou Ufa Chega suei aqui, mano Suei Vamos lá Vixe, a nave dele Ele tá fora Ele tá fora de controle Caramba, velho Medalhão Medalhão Chefe Medalhão Supremo Eita O medalhão Entrou nessa nave Gigante Bala Vamos meter Bala Caramba Olha o tanto de bala Eita 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 Ai Bateu, cara Bomba nele Bomba nele Isso Enquanto eu recupero as forças aqui Laser Um lado Power Isso Power Power up Bala Destruiu já Ih, mas tem outra coisa Eu sabia Eu sabia Nossa Tem que ter uma turbinona Duas turbinonas Poder aqui Pra destruir as turbinas Vixe, agora do meio Vixe, abriu agora Maior ainda A asa Opa Foi fácil Destruir a asa Vamos destruir Essa turbina aqui Bomba Opa Destruiu a outra asa Falta só uma turbina agora Ficou mais fácil Pronto Foi-se a turbina Agora o outro lado Nossa, velho Eita Agora desse lado saiu uma cabeça Outra Vixe Vai Caramba Cara Ai Vê Escapou Pou Pensei que tivesse fugido de tudo Bomba Cara Destruímos Agora é o centro É o centro agora, eu acho que ainda vai abrir e vai ter um medalhão lá dentro Na turbina aqui Ai, ah eu errei cara, vamos lá Tive que coçar o meu queixo, isso acontece, faz parte Olha aí, olha aí, olha aí, vamos lá, bomba nesse bicho, bomba Bomba de novo, opa, destruiu uma turbina do meio Nossa, aí já cresceu os tentáculos, vixi, ainda tem outra coisa aqui que saiu Ah, power, pegar o power É, destruiu, eita, o cérebro, agora vai, vai, tá perto de morrer Apareceu o cérebro, tá perto de morrer Bomba É um cérebro, um coração, sei lá, acho que é um coração, coração parece um cérebro Vixi, é um coração cara, e aí, toma, agora é o coração Vixi, dentro do coração, quadrado, um quadrado agora Vamos matar esse quadrado Nossa, velho, olha o tanto de bala Nada que o poder força resolver Sai, sai, sai Caramba Assim não dá, velho Assim como é Bomba E o triângulo ficou prata agora Triângulo ficou prata Depois não vai ficar bronze não Aí é os Vixi, me pegou Bomba Bomba Nossa, bicho É, muita bomba Que a gente tem que usar nesse bicho Cara, ele não morre Vim pra cá Ah, aí é osso, mano Vou pegar o power Full, full, bomba Mais power Ih, ficou bronze, cara Eu não disse que ia ficar bronze, mano Ufa, destruímos, velho Destruímos Não, medalhão agora não Nossa, cara, ainda Eita, pô Agora é destruir o medalhão Ah Foi fácil, né Destruí o medalhão aqui Pelo menos Sei que ele ia se transformar Em inúmeras coisas aí Ah, velho Acho que a gente finalizou, hein, galera Acho que a gente finalizou mesmo Ufa, velho Ai, que suei aqui Que tá quente hoje E esse é Giga Wins, galera Um jogo bem tiro, né, cara Nave, bala, ação É, pra você que gosta de muita explosão Que gosta de Metal Slug Seria uma boa pedida aí pra vocês Jogo de nave clássico Dos anos 90 Muito tiro, muita Muita ação, né Os dos anos 80 Os jogos de nave Eram muito Estavam muito em alta Mas eram jogos mais Mais Tranquilos Sem muito Exigir muito poder gráfico, né Da máquina É isso aí Thank you for playing Mais um jogo da Capcom Mais um jogo da Capcom aí Pra vocês darem uma conferida Muito obrigado, galera Valeu Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau E isso Enter the Dragon Punch Nos revela